Olá, irmãos e irmãs! Hoje é domingo, dia do Senhor, dia tão especial para a nossa oração, para o encontro com Jesus na Eucaristia, participando da Santa Missa e também com as pessoas, os nossos irmãos, amigos, nossos em comunidade, para ouvir a Palavra de Deus, para meditar, para colocar nas mãos de Deus também os nossos sonhos, nossos projetos de vida. Obrigado você que reza, que acompanha todos os dias por meio deste programa, Uma Palavra para o Seu Dia, pelo Facebook, pelo Youtube, pelo WhatsApp. Você que recebe e compartilha a palavra pelo número 51 98233 2381. Se você quer receber a palavra, também mande uma mensagem dizendo, olha, quero receber a palavra, o Evangelho do Dia, por meio do WhatsApp. Vou convidar você a pegar a sua Bíblia e nós vamos meditar hoje, neste domingo, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 ao 6. O texto diz assim, Saindo dali, Jesus foi para a sua própria terra. Seus discípulos o acompanhavam. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiravam. De onde lhe vem isso? Diziam, que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E mostravam-se chocados com ele. Jesus então dizia a Alice, Um profeta só não é valorizado na sua própria terra, entre os parentes e na própria casa. E não conseguiu fazer ali nenhum milagre, a não ser sim impor as mãos a uns poucos doentes. Ele se admirava da incredulidade deles, e percorria os povoados da região ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse domingo queremos nos unir mais perfeitamente a Jesus, deixando que ele seja o Senhor da nossa vida, fazendo justamente o contrário do que fez aquele povo que morava com ele, que conhecia ele, onde muitas vezes foi rejeitado pelo fato de ser conhecido. Muitas vezes, esse também é o nosso pecado. Quem sabe não relacionado a Jesus, mas relacionado também às pessoas, porque conhecemos, nos damos o direito de julgar. Pelo contrário, deveríamos, além de conhecer, dizer de fato, conheça essa pessoa e é uma pessoa de bem, é uma pessoa que é capaz de nos ajudar. Muitas vezes ficamos fazendo competições, quem sabe mais, quem pode mais, quem é maior, um ou outro, e assim nós precisamos pedir a Jesus que ele nos ajude, que ele nos fortaleça, para que nós possamos andar no caminho certo. Veja que Jesus estava sempre a caminho, ele sai de onde estava e vai para a sua própria terra. E o texto chama a atenção, porque toda vez que há um destaque, há uma importância. E este trecho está destacado, se os discípulos o acompanhavam. Os discípulos do Senhor sempre o acompanham. Veja que interessante, porque o que significa acompanhar Jesus? É estar com ele em todos os lugares e trazer ele para o nosso ambiente, tanto de trabalho quanto familiar. Trazer Jesus e acompanhar Jesus. Se nós dizemos que somos discípulos dele, mas não rezamos, não meditamos a palavra, não nos aproximamos da Eucaristia, não fazemos obras de caridade, não queremos estar com as pessoas, como é que nós podemos dizer que nós somos discípulos do Senhor? Será que nós estamos seguindo ele? Então, nós precisamos vivenciar a palavra, nesta mesma ordem como ela é colocada. Jesus que vai para a sua terra, seus discípulos o acompanham, onde quer que Jesus vá, e eles o acompanham. Hoje, Jesus chega também na sua casa e assim queremos rezar pela sua casa, rezar pelos seus familiares. Quem sabe trazer presente a sua dificuldade do trabalho ou você que está em busca de um trabalho, queremos rezar por você, porque nós somos discípulos do Senhor e queremos estar onde ele está. E ele também te visita nesse dia, quem sabe por meio deste vídeo. Então, você também é convidado a compartilhar? E aí, num sábado, que era o dia em que eles se reuniam para rezar, ele começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados, mas não de uma forma positiva, pelo contrário, negativa. De onde ele vem isso? Que sabedoria é essa? E esses milagres realizados por suas mãos? Não é ele um carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Por que tanta admiração? Por que tanto sentimento negativo dentro do seu coração? E ainda dizia, e as irmãs estão aqui conosco? E mostravam-se chocados com ele. E é interessante, aqui abrindo um parênteses, quando se fala dos irmãos de Jesus, na verdade, quando se fala de irmãos, está se falando dos parentes mais próximos, porque na língua hebraica não há a palavra irmão, há a palavra parente. Então, quando se fala dos irmãos de Jesus, são os parentes próximos. Ainda nós conservamos, pelo menos no interior, ainda se diz, ah, esse é meu primo e irmão, ou seja, um parente mais próximo. Então, é estes bem próximos na relação familiar. E é interessante que o povo conhecia, porque eram vilarejos, cidades pequenas, onde Jesus nasceu, era uma cidadezinha muito pequena, então todo mundo se conhecia, assim, quem sabe, tantas cidades do nosso interior do país, mesma coisa, todo mundo se conhece. E aí, diante dessa situação, Jesus diz, um profeta só não é valorizado na sua própria terra, entre os parentes e na própria casa, e não conseguiu fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos a uns poucos doentes. E ele ficava admirado com a falta de fé deles. Se Jesus hoje viesse nos visitar, visitar a nossa casa, o que ele iria dizer sobre nós, sobre a nossa casa? Será que há muita falta de fé? Procure rezar um pouco, procure compartilhar a palavra, procure fazer com que Jesus possa chegar até o seu coração, através desse vídeo, através dessas palavras, para que nós possamos, todos os dias, assim como hoje, amanhã novamente, mas hoje de uma forma especial, nesse domingo, nós precisamos recomeçar. recomeçar.